Música Ezequias Tavares, curso primeiro ano do ensino médio no Instituto Estadual Riachuelo em Capão da Canoa. Hoje começou o primeiro dia de aula com um desafio. Vou estudar, vou estudar. Nesse ano tem que passar. E foi nesta escola, a maior e uma das mais antigas do Litoral Norte, que o secretário de Educação abriu oficialmente o ano letivo na rede pública estadual. Nós estamos numa trajetória avançada, mas temos que continuar trabalhando. E o próximo governo terá que continuar trabalhando também, nesse esforço de colocar as nossas escolas dentro daquela qualidade que nós queremos. O Instituto Riachuelo, que conta com 2 mil alunos, funciona em três turnos do ensino fundamental ao pós-médio. A escola, que já foi uma das primeiras brisoletas do litoral gaúcho, agora se prepara para inovar, para implantar um curso técnico de edificações. Capão da Canoa hoje é uma cidade de condomínios, é uma cidade que a construção civil está crescendo muito. Então é o primeiro curso que tem aqui no litoral. Eu acho que tem muita procura e vai cada vez alavancar mais ainda a educação. O prédio já foi construído através do Projeto Brasil Profissionalizado. Ele abriga duas salas de aula e três laboratórios de topografia, solo e canteiro de obras. Ele significa não só para a escola, para a instituição, para o Instituto Estadual Riachuelo, mas para toda a comunidade e região. É um curso muito esperado. Há seis anos nós lutamos para que ele saísse do papel dos projetos, mas ele chegou. Hoje estamos entregando através do secretário Clóvis Azevedo. Nós estamos contentes, felizes, animados.